Olá família do Frutíferos Orgânicos, tudo bem com vocês pessoal? Eu espero que sim! Hoje chegou o grande dia de eu falar para vocês o resultado final da minha caminhada, primeiro contra o triglicérido e como bônus a redução de peso também. Para quem não viu os outros vídeos anteriores, vai aparecer aqui para vocês uma playlist com a sequência de vídeos desde o primeiro dia até o dia de hoje. Hoje é dia 2 de abril, estou finalizando essa minha caminhada, graças a Deus, com 67 dias de reeducação alimentar, juntamente com exercício físico e jejum intermitente. Para quem não me conhece ainda, eu sou o Austin Frager, pessoal, você está no canal Frutíferos Orgânicos, embora a gente tenha um nicho bem específico que é cuidados e dicas sobre o cultivo orgânico. Essa é uma situação minha particular, mas não tem como eu deixar de compartilhar isso com vocês, afinal isso é saúde, isso é vida. Principalmente quem estiver com colesterol alto, principalmente a triglicérides ou triglicéridos, como é conhecido, é um dos tipos de colesterol que existe no sangue e ele aumenta só 70% a chance de você ter infarto. É isso mesmo, pessoal, você tem 30%, ou você tem 70% de chance de ter um infarto sem aviso prévio. Como assim sem aviso prévio? Então, pessoal, o que acontece? O colesterol em sua 99,9% das vezes, você não sente nada, você acha que está tudo normal, você está saudável, por mais que você se sinta bem, que era o meu caso, apesar de eu estar bem acima do piso anteriormente, para mim estava normal, estava tudo bem, sabe? E aí que mora o perigo. É por isso que o infarto, o acidente vascular cerebral faz tantas vítimas assim, porque é uma doença totalmente silenciosa, principalmente, principalmente, para você, para as pessoas aí que não estão fora do piso, porque, né? A pessoa se sentindo bem, com o corpinho bacana, né? A pessoa, o que ela vai falar? Para que eu vou no médico? Para que eu vou me cuidar? Sem que eu estou normal, não estou sentindo nada. Vocês entenderam? Então, assim, eu me sinto na obrigação, eu não consigo deixar de falar essa coisa pessoal, porque, afinal de contas, eu considero aí vocês, meus queridos inscritos e inscritas, como família, sabe? Então, família a gente tem que cuidar. Então, pessoal, o que eu falo para vocês? Independente da sua idade aí, vai ao médico uma vez no ano, né? Não precisa ter dinheiro, por quê? Pelo SUS vocês conseguem fazer. Vai no SUS, ah, demora três meses, não tem importância, pessoal. Vai lá no SUS lá, marca o médico, vai ao clínico mesmo, fala, ô doutor, não, eu quero saber como é que está o meu exame, né? Ele vai pedir uma bateria de exame para vocês fazerem, para vocês saberem como está. Agora, se você já tem histórico aí de doenças, né? Ligadas aí ao colesterol, né? Que é o infarto e AVC na sua família, gente, tripliquem o cuidado, né? Vão mesmo e olhe mesmo. Então, pessoal, relembrando como é que estava aí o meu colesterol, o que estava mais alto, né? O mais preocupante para mim, no meu caso. Depois, no finalzinho, eu vou colocar na tela aí para vocês, ou durante eu estiver falando, eu coloco na tela para vocês o inicial. O inicial, o triglicérides, o inicial estava 297, gente, 297, né? Tipo assim, existem algumas classificações que eu não sei de cabeça aqui agora, mas essa, por exemplo, de alto e altíssimo. O meu estava no alto, né? Eu, pela minha idade, eu, dia 9, já abriu, agora eu completo, se Deus quiser, meus 38 anos, né? E me considero muito jovem ainda e quero viver muito, né? Para me viver muito, eu tenho que cuidar muito da minha saúde, não é verdade? Então, pessoal, eu estava com 290 desse triglicérides, assustei muito e a partir disso aí eu falei, não, eu vou mudar. E aí tem um relato mais detalhado anteriormente para vocês aí, mas resumindo, de forma bem resumida, o que foi feito durante essa minha caminhada de 67 dias, rigorosamente? As primeiras semanas, as primeiras duas semanas, a única coisa que eu fiz, literalmente, foi reduzir por 50% tudo o que eu consumi. Da mesma maneira que eu fazia, bebendo, comendo muito açúcar, tudo que é farinha branca, coisas industrializadas, que é um dos maiores vilões aí, que tem aquelas gorduras saturadas, né? Que aí, que a gente acaba absorvendo grande parte do que a gente nem precisa consumir, como tem muitos conservantes e outras coisas aí prejudiciais, acaba com a gente, acaba com o organismo da gente, né? Então, nas duas primeiras semanas, eu reduzii por 50%, comecei com caminhada, fazia 3 quilômetros aí de caminhada. Pessoal, como eu estava muito sedentário, né, meu trabalho, para quem não sabe, eu sou técnico de segurança de trabalho, então não existe tanto esforço, né, não tem tanto, tanto, né, queima de calorias, assim, né? Então, esses 3 quilômetros eu quase não aguentava na primeira semana, na segunda eu já conseguia caminhar esses 3 quilômetros, e assim gradualmente a gente vai melhorando. Então, na terceira e quarta semana, pessoal, eu já comecei a cortar algumas coisas, por exemplo, eu sempre bebi, enquanto eu estava comendo, né, eu sempre bebi um suco lá com açúcar, né, eu estava trabalhando, viajando também, isso aí influencia muito, que outra coisa também muito importante que a gente tem que cuidar, nível de estresse, né, a gente tem que fazer alguma coisa para combater isso, no meu caso, lá era exercício físico, né, eu estava longe da minha família, chegava em casa só no final de semana, então tudo isso aí atrapalha, tá, pessoal? Então, na terceira e quarta semana, eu já tirei o suco, continuei comendo menos do que eu comia, aumentei drasticamente a questão da salada, como a vantagem que eu tinha de trabalhar fora isso, em algumas minerações, não sei se todo mundo conhece aí, né, tem os refeitórios, e eu fui felizado nessa parte, porque tinha muitas opções aí de salada, né, então eu comia muita salada, comia arroz, feijão, salada e carne, tá certo? E aí, pessoal, nesse intervalo dessa terceira e quarta semana, eu já aumentei um pouco de três, eu já aumentei, já dobrei o tempo de caminhada ainda, eu estava caminhando ainda, no finalzinho da terceira para a quarta, eu já comecei a dar uns trotinhos, né, uns minutinhos e parava, tá? Lembrando, pessoal, se você vai começar a fazer exercício físico, de toda maneira, vá ao médico para saber como vocês estão, nada de fazer por conta própria não, tá? Então, pessoal, vamos colocar na quinta semana em diante, aí eu já comecei a correr, aí eu já cortei, aí eu já consegui, pessoal, é incrível, aí eu já conheci, da quinta semana em diante, eu conheci, estudei jejum intermitente, estudem sobre jejum intermitente. Para vocês terem uma ideia, eu anteriormente, se falasse comigo, eu achava que era loucura total, que é isso, como é que você vai ficar, vai deixar de comer tantas, você vai deixar de comer 12 horas, 14, 16, 18, 24 horas, isso é loucura, você vai morrer, você vai passar mal, afinal de contas, se você estiver na faixa etária que eu, né, de 30 para cima aí, provavelmente você deve ter sido educado da maneira, ah, tem que comer de 3 em 3 horas, né, então, pessoal, isso foi cair por terra, realmente não existe isso, e aí entra o jejum intermitente, que nada mais, nada menos, esse jejum intermitente, foi um cientista, se eu não me engano, um cientista japonês, se não me falo a memória, que ganhou nada mais, nada menos, sabe o que, pessoal? Prêmio Nobel da Paz, provando a eficácia desse jejum intermitente, que é a autoflagia, se eu não me engano, o nome, o termo técnico que se fala isso, o que é a autoflagia, né, quando você tem a, os dois aliados, né, a reeducação alimentar, mas o jejum, o que que acontece? O seu corpo, depois que ele entra, ele entra no estado, no estado de autofagia, o que que acontece? Ele consegue retirar células ali que estavam mortas, células aí que estariam propícios até ser cancerígenas, melhor, né, para quem quer emagrecer aí, ó, aquela gordurinha que fica aqui, pessoalmente, na famosa pochete, né, que a gente fala aí, que é difícil de acabar, né, o seu corpo, ele começa a usar essa gordurinha que tem para servir de como, de energia para você, então, assim, é fantástico, então, tanto a reeducação alimentar, principalmente o jejum intermitente, os dois, sempre os dois, tá, pessoal? Só o jejum não faz nada, você tem que aliar os dois, e isso aí, assim, é um estilo de vida, né, porque eu vou falar para vocês no final de agora, né, porque eu alcancei meu objetivo, que eu vou parar não, pelo contrário, vou continuar incentivando aí, cada vez mais pessoas aí, é, é, sobre isso, então, estudem e vocês vão se encantar quanto aos benefícios disso, não é só para quem, para quem quer, é, emagrecer, lembrando, mas uma vez que eu comecei com isso, não era por causa do meu piso, né, é, é questão de, 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 é, estimativo de vida, né, eu quero viver muito, quero viver mais, é longevidade, é isso que é o meu objetivo, se eu quero longevidade, eu tenho que começar a tratar desde agora, na verdade, era como antes, mas, como quase todo mundo, né, a gente só começa a tratar quando a gente leva algum tipo de susto, eu, graças a Deus, foi simplesmente o exame que eu fiz de rotina, anual, né, e assustei, né, e acordei. Então, pessoal, é, da quinta semana para lá, então, comecei, aí eu já consegui cortar, cortar sim, pessoal, eliminar o máximo possível, durante a semana, pelo menos, né, é, tudo quanto é, é doce, coloque, é, deixei de consumir açúcar, é, bebida durante a, a alimentação, né, é, estiver fazendo minha, minha refeição, é, café da manhã lá, fazer um omelete saudável, e o jejum eu intercalava, às vezes fazia de dezesseis, dezoito horas, de quatorze horas, fiz até algumas vezes aí, de vinte e quatro horas, né, e, assim, e, mudança na questão de peso, pessoal, é incrível, é impressionante, eu, nas duas primeiras semanas, para quem quiser ver, está tudo relatado aí, tá, nos dias, para não ficar muito grande o vídeo aqui, então, eu perdi dois quilos por semana, aí, teve uma semana que eu achei que eu ia estacionar, com a ajuda do jejum intermitente, perdi um quilo por semana, né, eu chegava aqui em casa, só na sexta noite, que eu falei para vocês, trabalhava fora, né, minha mãe, minha mãe, minha esposa, falando, nossa, como que mudou, sabe, seu rosto tão fino, né, e, óbvio, as medidas da roupa, das roupas, né, é, é, caem praticamente, então, pessoal, eu continuei com isso aí, aí, disso aí, eu já consegui correr seis quilômetros, é, meu fôlego melhorou, meu paladar melhorou, né, vocês podem ver anteriormente aí, meu rosto aí, como que está bem diferente, e, no início, eu estava com setenta e dois quilos, né, eu tenho apenas um sessenta e quatro de altura, eu estava praticamente obeso, pela, pela tabelinha que tem, vocês conseguem ver fácil aí, e, hoje, cheguei na minha meta de sessenta quilos, pessoal, então, eu perdi doze quilos em sessenta e sete dias, foi fácil? Não! Não, pessoal! Imagina vocês comerem a vida inteira errada, fazer uma reeducação alimentar, é, começar a fazer exercício físico, pra quem não gosta, que o exercício que eu fiz foi só caminhada e foi só corrida, tá, gente? Não fiz mais nada de diferente, tá? A caminhada, eu gosto de brincar, ah, mas as pessoas podem, você pode falar aí, ah, mas eu não gosto, é preciso, pessoal, não é preciso, mas encare aí como que o nosso corpo, né, nossa máquina, né, fosse uma máquina, o nosso corpo, né, e, tipo assim, você sem a caminhada aí, no processo tanto de perder aí, a questão do colesterol, né, e perder peso, né, e tem as engrenagens do seu corpo lá, e elas estão meio travadas, precisando de um óleo, né, imagine aí como se a caminhada fosse um óleo que você jogasse no seu corpo aí, e aquilo ali, é, disparasse, e você ter muito mais resultados, tá, mas obrigado não é, eu conheço muitos relatos aí de pessoas que sem fazer nada, simplesmente com a reeducação alimentar e o jejum intermitente, as pessoas conseguiram chegar em seu peso. Então, pessoal, de 72 quilos, consegui chegar na minha meta, me dei de presente esse aniversário, inclusive, já 9 de abril, se quiserem me mandar um presente aí, ó, pessoal, pode, pode mandar, tô brincando, mas se quiser deixar um like, comentário aí pra mim de feliz aniversário, eu vou ficar muito feliz com vocês aí, tá, mim. Então, pessoal, é, triglicérides, então, eu estava com 270, e passei para 109, pessoal, eu consegui reduzir 161 triglicérides aí, com essa reeducação alimentar, é, comendo comida saudável, e caminhada. Então, se você tem a luta aí com a saúde, contra triglicérides, vou dar algumas, alguns, alguns exemplos de alimentação aqui também, que vai te ajudar muito, pessoal, ó, manjericão, maravilhoso, é, que ajuda muito, é, açafrão da terra, né, parece o gengibre, aquele amarelinho, gente, aquele ali é fabuloso, aquilo ali, todas as minhas refeições, eu, eu, eu uso praticamente, quando eu estou fazendo um omelete, estou comendo, quiser, jogo aquilo ali, além da, o omelete, principalmente, fica lindo, não sei se vocês já comeram, pega um açafrão ali, coloca ali, para vocês verem no omelete, não, ele fica amarelão, fica lindão, não, dá aquele, sabe, aquela vontade de comer com os olhos, sabe, bacana demais. Bom, pessoal, então, é isso, eu espero aí, que esse relato aí, é, para você, minha amiga, e meu amigo, e que, às vezes, está cômodo, né, principalmente nessa situação, que o mundo está vivendo, né, a gente, obrigatoriamente, tende a ficar em casa, né, devido a essa situação, então, assim, se cuidem, né, se você está muito, paradão aí, né, façam os exames aí, vejam como é que está, Deus abençoe que esteja bem, mas, ainda assim, que estiver bem, a gente sempre pode melhorar, eu espero que eu tenha conseguido, né, acordar algum de vocês aí, porque, a situação é muito séria, igual eu falei, silenciosa, porque, se a gente sentisse alguma coisa, a gente, corria atrás, né, como a gente não sente, infelizmente, acaba levando aí, muitas, muitas pessoas aí, muitos filhos, muitas filhas, muitos pais de família, muitas mães de família, tá certo? É isso aí, meus amigos, minhas amigas, família, cuidem-se, hein, abração, valeu! Tchau!